Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje... Deixa eu fechar um pouquinho, né? Não tem que ter necessidade. Hoje eu vou mostrar a minha rotina da noite, hein? Não esquece de ir na like, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não gostou. Então, bora lá. Eu começo primeiro por um banho. Então, vamos lá. Vou tirar, mas eu vou... Vou tirar a minha blusa, mas eu vou pausar, né, o vídeo pra não ter risco de mostrar minhas partes. Então, tá, gente? Gente, rapidinho eu já tiro e já tô lá no chuveiro. Pra quem não sabe, gente, eu voltei da escola agora, né? Desculpa, que eu pausei agora, né? Tô indo com a mesa da escola, acabei de chegar e meu cabelo está muito, muito, muito fedido. Vocês não conseguem cheirar, mas tá bem, vídeo. Então, eu vou tirar as minhas... Primeiro eu vou tirar isso aqui, que é mais fácil. Ah, tá, tá, tá. Eu tinha que me dar essas trancinhas. Eu vou botar aqui pra vocês verem. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. E amanhã, gente, desculpa. Pra não ficar muito longo com esse vídeo hoje, eu vou pausar e eu vou aparecer com o cabelo solto. Calma aí, gente. Tirei as tranças. Agora eu tenho que pegar lá minha toalha, porque eu não estou no meu banheiro. Estou no meu pai, então, acendei aqui a loja. Não, gente, vou pegar minha toalha. Eu só tô vendo a câmera, gente. O que eu tô fazendo? Bora. Bora, bora, bora. Vou botar aqui, como vocês sabem. E... Pronto. Minha toalha lá em cima. Agora eu vou soltar meu cabelete. Gente, eu vou soltar e eu já volto com vocês pro vídeo novo. Ficou muito longo. Tenho meu cabelo. Agora eu preciso pegar outra coisa. Ai, esqueci de pegar. Olha, mas... Tem que pegar meu pente e meus xampus, né? Tá bem aqui enquanto eu... Ali, gente. Tá na minha mão? Vai. Aí eu vou pegar. Meu xampus, né? E vou pegar meu condicionador. Meu condicionador. Tudo preparado, então, bora lá. Pronto. Deixa eu botar aqui. Tá. Tudo pronto. 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 Obrigado.